Essa troca de reparo aqui da Águia Automecânica é sensacional, não é mesmo, senhoras e senhores? É um serviço diferenciado. Peguei aqui no último pistão desta pinça, calma lá, temos mais, olha aqui, reparo montado, tá aqui. Diogão, vamos... Olha o Diogão aí. Diogão, vamos pegar ali o plaquímetro. Senhoras e senhores, como a gente tem bastante conhecimento nos produtos da MG Freios, então temos aqui a solução para você que é dono dessa Hilux de 92 a 2004, certo? Precisando de reparo da pinça, precisando de reparo da pinça, olha só, cadê o original? Aqui. Esse aqui, olha só, 4003 da MG Freios. Hilux de 2005 e em diante, medida 42,7 milímetros, certo? Mas é de 2005 a 2007, tá? Beleza. Ele... Abre aqui. Esse aqui, ó, é o pistão original do modelo garboso ali da Hilux 2.8 SR5 de 92 a 2004. Vamos aqui. Ó, a diferença ali, ó. Na altura, tá vendo? O da Hilux é mais baixo. Não é de aqui, Diogão, a diferença em milímetros aqui, fala pra nós aqui. Olha lá, diferença. Esse deu quanto? Esse deu... 26, 27... 28 e um pouquinho de altura. Isso, que ele deu 28 e um pouquinho... 28,1 de altura, né? 28,1,2. E o da Hilux 2005 e 2007 dá... 31, certinho, travado. 31, olha lá. Como o diâmetro é o mesmo, 42,7 e o pistão tem bastante material embaixo, a gente fez o que? A gente tirou... Ó, aquele ali tá pronto, ó. A gente tirou, fizemos um passe aqui, ó. Vamos lá mostrar de novo. Esse aqui é o, reparo, 4003. Esse aqui é o original da Hilux. Esse aqui é o pistão que a gente fez um retrabalho no torno, olha lá. Olha como é que ficou agora. Então, aqui, pra você, pra solucionar problemas de Hilux 2000, de 92 a 2004, pega o reparo da AMG Free, o CMG 4003, e manda fazer um retrabalho na altura do pistão. Esse é o 4003 original, esse é o da caminhonete, esse é o retrabalhado. Olha como é que ficou. O restante, o restante do kit de reparos, as guarnições, as travas, os pistões, você usa os mesmos após você ter feito o retrabalho, tá? Tá aqui um kit fechado. Então, gostou dessa dica aí? E aqui estamos acabando de montar a pinça de freio, olha isso. Olha como é que ficou aqui depois de montado. Show de bola, né? Show de bola. Então, repetindo pra vocês, a Hilux quadradinha, certo? Hilux quadradinha, que aqui no Brasil, foi vendida do ano de 1992 até 2001, modelo quadradinho. De 2001 a 2004, foi modelo 3.0 aspirado. Precisou de reparo da pinça AMG 4003 e faça um retrabalho na altura do pistão. Como eu ensinei ali, o resto é igual. Isso que você vai fazer aí na sua casa, é só desmontar a pinça, tira o pistão original, leva junto com o torneiro, com o reparo 403 da AMG Freio e manda deixar igual o pistão original da camionete. Beleza? Top, né? Vamos mostrar pra vocês aqui a montagem deste reparo aqui, pra vocês entenderem certinho, pra ficar completo o vídeo. Primeira coisa, o Messias tá usando luva química, certo, Messias? Luva química é um produto que existe, que nós temos ali, que é um tipo creme que você passa na mão, ele resiste a todos esses óleos e depois que você só lava, ele sai. Tranquilo? Então vamos lá. Você, ó, lubrificação com fluido de freio, você lubrifica essa guarnição aqui, essa borracha aqui, ó, essa borracha que encaixou agora, encaixou essa aqui, deixa eu ver ali, é justamente essa borracha que faz o cilindro voltar, certo? O sistema de freio, ele não tem retorno, ele vai sempre pressionando, e ele precisa aliviar a pastilha pra ela retornar pra roda ficar livre. E é justamente essa guarnição aqui, ó, Nessa verdade, é essa vedação aqui, ó, com esse acabamento quadrado, que só o movimento da borracha e assim, ó, só de torcer assim, ela faz o cilindro voltar. Então você coloca uma nova aqui, outra nova ali, lembrando que o reparo MD Freios vem completo, indústria brasileira, aqui na água do mecânico a gente usa e recomenda MD Freios, olha lá, tudo lubrificado com fluido de freio, ó, o fluido de freio que a gente usa aqui, eu vou até, ó lá, ó, testando, ó, testando, ó, ó, Xexene, pronto, levantou, você viu, colocou até o final, testou, tá funcionando, vai colocar o outro, olha lá, testando, 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 aí você levanta para colocar a guarnição agora, tem uma borda aqui para encaixar a guarnição, certo, olha ela aqui, ó, vou localizar bem no encaixe da guarnição ali, ó, você percebeu que tem uma diferencinha, né, mas essa diferencinha é para colocar essa guarnição, como essa guarnição é projetada para esse pistão, então essa diferença é irrelevante, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que dá perfeitamente para você solucionar o problema da Hilux 92 a 2004, e lembrando que esse reparamento de refriço 4003 é de 90 e, é de 2000 e, como eu falei, de 2005 e 2007, tá, a partilha é pequena, olha lá, a trava agora, travou, beleza? Qual a guarnição aqui, só para mostrar como é que coloca a guarnição ali, ó, olha o encaixe da guarnição, colocou, travou, protocolizou, gostou aí? mais um macetezinho, essa mola aqui, você tira um pedacinho dela, tá, na hora de encaixar ali o mecânico vai ver qual que é o melhor, só um tamanho melhor, você tira o, você tira um pedacinho dessa travinha aqui, ó, olha lá, pronto, montado, este lado da pista, vai montar a outra metade e fica pronto, certo? A outra tá prontinha, né, você tá ali, olha lá, a outra tá ali, ó, olha como é que fica, como é que fica, tá vendo? O macetezinho, tira aqui, um pouquinho aqui dessa trava, top, né, senhoras e senhores? É isso aí, ó, vamos lá, contrastando com o restante da caminhonete de uso militar, tá aqui a pinça pronta, protocolizada, olha que beleza, vamos do outro lado ali, que já está virado, lá de fora, fica mais, aí, olha só, olha esse serviço, senhoras e senhores, que beleza, né? Que contraste aqui entre a pinça e o restante da caminhonete, eu não tô denegrindo a caminhonete, eu estou falando o uso militar, contra aqui uma peça protocolizada, que passou por reparos, peças de qualidade, MG Freios, indústria brasileira, junto ao serviço protocolo ag, usando o que tem de melhor manutenção, tá aqui, ó, como é que fica, legal, né? Mas vamos lá, gostou da dica aí, de usar o reparo 4003 da MG Freios? Eu sei, legal essa dica, muito boa, não é mesmo? Mas nem tudo são flores, tudo tem ônus e bônus, nós temos o bônus, de solucionar o problema, de não ter reparo na pinça, para esse modelo específico, mas temos o ônus que, peça usinada que você retrabalha, perde-se a garantia, se você for fazer na sua caminhonete, o lombo é seu, perde a garantia, aqui eu faço, eu darei a garantia, a águia automecânica 4x4, dará a garantia do serviço, se tem qualquer problema aqui, eu assumo a bronca, a MG Freios, não tem nada a ver com isso, é uma peça que nós estamos, entre aspas, fabricando, estamos customizando, para usar, então a garantia é da águia automecânica, beleza? Então não tem garantia, se você fizer, com a sua caminhonete, se o seu mecânico der problema, não vai cobrar a garantia dele, tem a hombridade, tem a hombridade, o lombo é seu, não adianta, já ensinei várias vezes, o lombo é seu, não vai transferir para os outros não, o lombo é seu, beleza? Então aqui, então, está aqui, está aqui a peça pronta, resolvido esse problema, de falta de reparo, mas, tem garantia, da águia automecânica, certo? Não vai, da MG Freios, não terá, e rapaz, já fizemos algumas aqui, até em vídeo, já mostrei isso, na Garbosa eu fiz isso, na minha caminhonete, se não me engano, eu fiz isso, e está lá funcionando, perfeitamente, a peça é boa, o retrabalho é bem feito, dentro de medidas técnicas, específicas, não tem o que dar errado, mas, todavia, porém, data venda, no entanto, mas, por quanto, se por acaso, der algum problema, de garantia, a MG Freios, não dará garantia, porque afinal de contas, não vamos dar garantia, eu não sei, se a medida foi feita certo, se cortou certo, e outra, vai dar garantia, quando alguém, customiza a sua peça, não dá, não dá, beleza? blabんだی, blabんだ, blabんだ, blabnd,